Muitas pessoas gostariam de reprogramar sua vida, mas isso não é possível sem estudar, sem fazer um investimento. Então eu convido você a fazer um investimento que tem esse potencial de transformar sua vida, adquirindo o nosso livro de um salto quântico em sua vida para você usar a mente para fazer o universo conspirar a seu favor de maneira científica e embasada também espiritualmente. Esse livro é uma revolução no conhecimento porque pela primeira vez eu integro a neurociência, a epigenética, Psicologia Positiva, Espiritualidade e a Física Moderna, Física Quântica e Relativística. Além disso, ao adquirir um livro, você leva de presente o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, para elevar a sua vibração com o audiobook narrado por mim e o e-book desse livro também. Além disso, eu vou lhe dar uma mentoria com todos os capítulos do livro analisados de uma forma profunda e leve para que você possa aplicar a física quântica no seu dia a dia. Você vai receber também quatro simposes internacionais e a Meditação do Gatinho Alegria e tudo isso por apenas R$ 107,00. Então, para você ter essa oportunidade incrível de transformar e elevar o seu nível de vibração e responder perguntas no final completamente diferentes do que você respondeu no início, clique em Saiba Mais ou então você simplesmente vai lá no link na minha biografia que você vai encontrar esse livro com freto gratuito para todo o Brasil com R$ 2.232,00 de bônus. Ou você estiver no grupo do WhatsApp, você simplesmente clica no link e vamos dar um salto quântico na nossa vida.